Olá meninas e meninos, hoje eu vim trazer um vídeo que eu acho que ele é bem interessante para quem está começando a usar Ennê e para quem já usa um bom tempo e ainda não sabe desses paranóis, certo? Geralmente quando eu faço o vídeo de Ennê eu recebo a seguinte pergunta Josi, como é que eu faço para tirar o cheiro de Ennê dos meus cabelos? Então hoje gente eu vou ensinar os paranóis de como você tirar esse cheiro de Ennê do cabelo Geralmente quando a gente começa a usar logo o Ennê é que o cheiro fica bem mais forte aquele cheiro característico do Ennê ele fica um pouco mais acentuado nos nossos cabelos Por quê? Por causa da frequência com que nós utilizamos o produto, certo? Com o passo do tempo quando você começar a utilizar o Ennê de 15 em 15 dias ou uma vez no mês esse cheiro gente ele é praticamente imperceptível, ele some mesmo dos cabelos a partir do momento que você lava, que você tira o produto pelo menos eu hoje em dia eu já não sinto mais o cheiro de Ennê nos meus cabelos, tá? Eu já tenho aí quase 4 anos utilizando o Ennê e hoje em dia eu já não sinto mais eu aplico uma vez na semana Então sem mais delongas vamos aos nossos paranóis, tá? Dica número 1 Nessa primeira dica gente eu vou indicar pra vocês aquelas essências que vêm em casa de cosméticos Por que as essências? Porque ela vai acabar camuflando o cheiro do Ennê Porque o cheiro mais forte ele acaba cobrindo o cheiro mais suave Então assim, eu sei que o cheiro do Ennê pode incomodar muita gente, mas ele não é tão forte assim, tá? É mais pra quem não tá acostumado, então estranha um pouco do cheiro do Ennê Então você pode passar nessas casas de cosméticos Eu vou deixar a imagem aqui do lado de uma essência, tá? Pra que vocês possam ver que eu tô sem nenhuma aqui agora E você vai fazer da seguinte forma Pra essa primeira dica eu tenho 3 opções pra poder te dar Você pode utilizar diretamente no Ennê Aí é bom você utilizar um conta-gotas, tá? Porque aí você vai colocando e vai sentindo o cheiro Pra também não ficar muito forte o cheiro da essência E você ficar enjoada, tá bom? Então com a ajuda de um conta-gotas Você vai colocar dentro do próprio Ennê Você vai misturar o Ennê e você vai aplicar nos cabelos É a primeira forma de usar a essência A segunda forma de usar a essência, gente É assim, ó Você já aplicou o Ennê nos cabelos Aí você tirou o Ennê Já condicionou os cabelos E aí o cabelo tá molhado Tá com aquele cheiro ainda de Ennê Você vai comprar um borrifadorzinho parecido com esse Dá pra ver aí? Minha câmera fica desfocando Um borrifadorzinho tipo esse aqui E aí você vai colocar água E aqui dentro também você vai colocar a essência junto com a água, tá? Mas esse aqui eu não aconselho você a guardar por muitos dias, não Água filtrada, tá, gente? Então faz pouquinho, não faz montão assim como eu fiz, não Porque com o passar do tempo eu acho que ele não fica com cheiro tão legal Ele vai perdendo um pouquinho do cheiro por causa da água, tá? Então faz pouquinho só mesmo pra você usar naquele momento Então coloca um pouquinho d'água e coloca algumas gotas de essência aqui Agita e aí você vai borrifar nos cabelos, tá bom? Isso pro cabelo molhado Se o seu cabelo já estiver seco e o cheiro do Ennê ainda assim te incomodar Você pode utilizar essa mesma essência que você comprou Nos óleos que você utiliza no cabelo Ou até mesmo no reparador de pontas se você utiliza Então você vai colocar na palma da mão Vai colocar o óleo que você utiliza E aí você vai pingar algumas gotas da essência na mão Você vai esfregar pra poder ativar o produto E aí você vai aplicar nos cabelos Gente, assim, de todas essas três formas A que eu mais aconselho é a do cabelo seco Porque o cheiro fica muito, 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 muito gostoso mesmo E fica por vários dias no seu cabelo Só cuidado pra não exagerar na essência, tá bom? Senão você vai ficar enjoado com o cheiro Então gente, a segunda dica pra você tirar o cheiro característico do Ennê É você utilizar produtos com cheiro bem forte Mas que não sejam desagradáveis Produtos extremamente cheirosos, tá? Exemplo disso, eu vou dar pra vocês Esse condicionador da seda Eu não sou muito fã dos produtos da seda não, gente Porque meu cabelo fica muito pesado Eu sempre acho que fica muito pesado Mas eu me identifiquei com esse aqui por causa do cheiro Gente, eu ganhei esse seda aqui de uma amiga É minha indiana mesmo Amei, indiana Tô super amando mesmo A ponto de indicar esse daqui, tá? Gente, ele é muito, muito, muito cheiroso mesmo Se tivesse, como vocês sentiram, o cheiro por aqui pela câmera Seria ótimo, mas não tem, tá? Esse seda aqui é... Liso perfeito Eu não sei se vai focar aí na minha câmera Então, gente Esse seda aqui é liso perfeito Eu tô com o condicionador dele Eu só tô com o condicionador O shampoo eu uso da Aroma do Campo Que também tem um cheiro muito bom Mas mesmo assim O seda superou ele Esse seda tá com um perfume incrível É tanto que eu tinha aplicado nele nos cabelos E aí depois eu lavei o cabelo E condicionei E... Condicionei Com esse... Condicionador da seda E meu esposo, ele amou Meu cabelo ficou extremamente perfumado Eu não precisei utilizar essência nem nada Ficou maravilhoso Com um cheiro incrível, gente Só vocês usando mesmo Pra poder ter a noção de como é isso, tá? A terceira dica que eu tenho pra dar pra vocês São os perfumes pra cabelo, gente Eles são extremamente perfumosos Extremamente cheirosos mesmo E assim, são específicos pra cabelo, tá? Não inventa de colocar perfume que você usa no cabelo, não Porque o perfume normal que nós utilizamos Ele possui álcool na fórmula, na composição E isso, de alguma forma, pode acabar ressecando seus cabelos Então, é melhor que você utilize perfume direcionado pro cabelo, tá, gente? E aí, vai tirar um pouco mais Vai camuflar esse cheiro forte do ene no cabelo, tá? A quarta dica, gente É referente a máscara de tratamento Se você tem o hábito de usar máscara de tratamento E isso é essencial nas enezadas Não inventa de deixar esse cabelo sem hidrata, não, tá? Você pode utilizar máscaras com perfumes bem agradáveis Que aí também, como ela fica um tempo no cabelo Então, ela já vai neutralizando o cheiro do ene Enquanto ela faz o efeito no seu cabelo, tá? Se ainda assim, você já tem uma máscara em casa E o cheiro dela não é tão, assim, agradável A ponto de você neutralizar o cheiro do ene Ele não tem um perfume tão forte Você pode utilizar também a essência nessa máscara de tratamento, tá bom, gente? Então, meninas e meninos Essas foram algumas dicasinhas Sobre como você pode neutralizar Ou até mesmo tirar o cheiro do ene Eu espero que vocês tenham gostado, gente Lembrando que Após esse processo de alisamento e tal Quando você começar a usar de 15 em 15 dias Ou uma vez no mês O cheiro do ene, ele praticamente some do cabelo, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida Ou se você tem alguma outra dica de como tirar o cheiro do ene Deixa aqui nos comentários Que eu vou ter o maior prazer em ler seus comentários e respondê-los Dá uma curtida aí nesse vídeo Compartilha com os amigos e com as amigas E é isso aí, gente Se você não é inscrito no meu canal Se inscreve pra não perder nenhuma das novidades E receber tudo em primeira mão Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente